Oi gente, tudo bem com vocês? Dando sequência aí então aos vídeos dentro de casa. Então eu convidei ele aqui para a gente conversar sobre coisas que sentimos falta do Brasil. Porque o pessoal me pergunta muito isso. Ah, fala aí as coisas que sentimos falta, sabe? Mas eu quero assim, acho que é redundante a gente falar que a gente sente falta da família, né? Óbvio que sim, né? A gente fala mais de, digamos, culinária, sei lá. Coisas, objetos ou até coisas de comida, assim. Não questão de pessoas que, óbvio, sentimos falta. Eu sinto muita falta, até eu estava falando com a minha amiga, com a Júlia, que é a minha melhor amiga, assim. Óbvio, como é que eu não vou sentir falta da minha melhor amiga, entendeu? Eu sinto falta da rotina que a gente tinha, né? Eu sempre ia na casa dela, final de semana, a gente tinha horário assim... A gente tinha horário para a gente conversar, para a gente fazer nossas coisas, sabe? Eu estava, na época eu estava fazendo aula com ela, então eu via ela todo dia. A gente teve uma época que a gente estava trabalhando juntas. Então eu sinto, claro que eu sinto falta dessa rotina. Sinto falta de ter meus pais, assim, a poucos metros de distância para qualquer coisa que precisasse. Eu estava vendo o vídeo da Isabela, a Borges e do Gabriel. Eles estavam falando que eles fizeram a mudança deles sozinhos, assim, para a nova casa deles. E eu me sinto muito assim, eu sabia que qualquer coisa que eu precisasse, eu sabia que meus pais iam me ajudar, assim. E aqui não é assim, sabe? É só eu e ele. Então se eu preciso de ajuda, é ele que vai me ajudar. Por exemplo, se eu estivesse lá no Brasil e eu precisasse fazer um vídeo, a minha mãe ia fazer comigo. Mas não, só tem a tua para me ajudar, entendeu? A minha mãe com certeza faria vídeos comigo e tudo. Meu pai, se eu pudesse também, enfim, eu sempre podia contar com eles. Então eu ainda posso, ainda peço socorro para eles para várias coisas, né? Mas é diferente. E eu acho que dele é a mesma coisa. Ele sente falta das coisas da rotina da família dele, de festas que tinham, de futebol. Do meu futebol. É, ele tinha futebol com a família dele toda semana, né? Que era uma coisa que era muito importante para ele, que ele gostava muito. Se pudesse, né, faria todo dia. As festas que ele gosta também da família dele. Então, coisas da rotina que a gente tinha com a nossa família, que ele tinha especificamente com a família dele que ele gostava. E eu tinha com a minha família, com os meus amigos que eu gostava, né? Os meus amigos também. O Gabi, que a gente jantava na casa dele, eu tenho um amigo que é Gabriel também. Mas eu tenho um outro Gabriel na minha vida também. Que a gente ia, jantava fora, jantava com os amigos e tal, né? Reunia todo mundo e era, tipo, aquela jança que tu se matava de rio o tempo todo, sabe? Era, tipo, era a liberação de serotonina o tempo todo. Eu sinto muita falta disso, né? Apesar das nossas rotinas a gente tentar ser mais leve, nem sempre é. Porque é difícil o dia a dia de trabalhar e fazer as coisas, não sei o que, não, não, não. Então, é diferente esses momentos de descontração e também de desabafo, assim. Eu desabafava muito com meus amigos. Eles me ajudavam muito com questões tanto de trabalho quanto de relacionamento e coisa. E mesmo eu lá com eles no WhatsApp agora, é diferente do que tá ao vivo, assim. Então, eu sinto muita falta dessas coisas da rotina. E ele também. Mas não é isso que a gente queria falar. Eu já falei cinco minutos sobre isso, mas não era isso que a gente queria falar. Então, e o que que tu sente falta do Brasil? De comida é muita coisa. Mas tem uma que eu sei que é certa. Que nós dois sentimos falta. E eu acho que é o topo da lista, eu acho. Vamos falar junto, então. Um, dois, três... Shedder! Isso é o principal. Eu sou... Eu adoro o queijo. E cheddar pra mim, então, é tipo... Eu botava cheddar em tudo que eu comia. Tudo, 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 tudo que eu comia. Eu botava cheddar. E aqui tem cheddar. Só que não é o cheddar do Brasil. Sabe? É um cheddar que parece mais queijo normal. Ele é a cor do cheddar, mas com gosto de queijo normal. É que... O cheddar daqui... Logo quando a gente chegou aqui, a gente comprou uma barrona de cheddar, assim. E a gente pensou, meu Deus, é muito barato. É a nossa vida. Vamos comer essa barra inteira. Só que o cheddar daqui, ele é mais artesanal. Não é tão processado quanto o cheddar lá do Brasil. Ou dos Estados Unidos, né? Então, ele é muito mais parecido com um queijo... Ele não derrete tanto. Por exemplo, pra fazer os hambúrgueres, as coisas que eu gostava de fazer. Ele não derrete tanto. Pra fazer o molho, ele não derrete. Ele é um queijo mais compacto. Ele é mais duro, mais difícil. Ele é mais artesanal mesmo, né? Aqueles processadão, assim. E a gente não encontra. Não encontra. Sabe? A gente foi em todos os supermercados. Quer dizer, a gente tem que ir no macro, que a gente não foi. No recheio. É, mas assim... Pra eu sentir conta. Porque tem salsicha, por exemplo, lá que o Luiz comprou, que é congelada. Que é mais parecida com a nossa. É, porque aqui também é uma coisa que a gente sente falta. A salsicha é igual a nossa pra fazer cachorro-cante. Não tem... Aqui a salsicha é mais parecida com linguiça. Aquela é mais durinha, assim. Ela não é... E a salsicha é em conserva. Não é tipo que nem as nossas, assim, que vinham. É que eu gostava muito das coisas podronas. A salsicha é aquela que tu compra um euro... A granela. Um real de salsicha. Tu comprava um monte de salsicha. As montanichas. Sabe? Aqueles hamburguezinhos que tu compra pronto já. Aqueles do Texas. Que tem ali... Da saquia, né? Sabe? Esses hamburguezinhos. Aqui a gente tem uns que vendem aqui, mas não são a mesma coisa que isso daí. Sabe? O gosto das coisas muda um pouco. É diferente. É a mesma coisa, mas muda. Não sei explicar. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu sinto muito falta é cheese. Gente, eu tô morrendo de vontade de comer um cheese. Aí é que tá. Quem é do Rio Grande do Sul sabe o que é cheese. É, um cheese do Rio Grande do Sul. Porque o cheese é aquele... Cheese gaúcho. O pão prensado que tem dentro. É um bife assim de guisado. De carne moída. Alface. Milho. Tomate. Alfa, alvo, alvo, alvo. Ovo. Exato. Mas é o pão prensado assim. Ele é grande. Sabe? Não é hambúrguer. Sabe? Eu acho que isso era famoso no Rio Grande do Sul. É o cheese gaúcho. Em Porto Alegre. Quem não sabe o que é, bota cheese gaúcho nele. Exatamente. No Google que vai descobrir. E a gente tinha lugares que a gente frequentava pra comer cheese ou pra comer cachorro quente. Porque o nosso cachorro quente era grandão assim. Eu sou muito mais do cheese. Cheio de coisa. Eu adoro o cheese. O cheese gaúcho. Só que eu gosto muito de cachorro quente também. E aí no Brasil tinha muitos sítios que a gente ia que tinha diferentes tipos de cachorros. Só que todos muito bons. Muito cheios. Grandes. Grandes. Abertos. E aqui o cachorro deles é diferente. O cachorro deles é basicamente o que tu encontra em confeitarias assim digamos. É basicamente pão, salsicha, queijo fiambre. Que é o presunto né. E com molho. E eles levam batata junto com acompanhamento. Normalmente é assim. O especial que eles chamam cachorro especial. É claro que se tu vai em algum sítio que tenha algum evento, alguma coisa. Ainda, por exemplo, o ano novo, festa junina. Ou até aqueles roletes aquelas. É. Que tem as barraquinhas. Aí sim tu encontra um pouco mais de variedade. Eles botam... Só que aqui é aquela coisa. Eles botam salsicha. Aí te oferecem milho, cenoura, cogumelo. Isso. Sabe? É essas coisas. Eu gosto. Mas é diferente do Brasil. Eu gosto, mas é diferente. É, sabe? É pouquinha coisa. Não é igual. E o que acontece aí no Brasil? Eu gostava de pedir aqueles grandes. Com muita maionese. Coisa que eles não botam muito em qualquer sítio que a gente vai. Não tem muita maionese nas coisas. E aí no Brasil é aquela coisa. É um pote de maionese. Pô. E aí eu gostava de pedir também com cheddar. Aquele molho de cheddar que eles botam no meio. Eu adorava pedir isso. Sabe? E é uma coisa que eu sinto muita falta. É os lanches. Os lanches daí do sul, de Porto Alegre, é uma coisa que eu sinto muita falta. Isso. Acabou que a gente substituiu praticamente por o McDonald's. Aqui a gente acaba comendo só no Burger King. Eu, por exemplo, que eu prefiro mais o Burger King. Então eu praticamente quando eu vou querer comer algum lanche, alguma coisa é o Burger King. É porque no Brasil a opção... Ou a hamburgueria também que a gente vai. A gente vai em algumas hamburguerias mesmo. Que daí vende hambúrguer. Hambúrguer tradicional. Não é perto dos que a gente tem aí, por exemplo, madeira ou alguma coisa assim. Mas as que a gente foi são bons. São melhores do que tu comprar em lancheirias, assim, normais. Os hambúrgueres ou as coisas. E pelo menos no menu, que é 5 euros, 6,50 euros, vale a pena. Isso. Assim, perto da praia tem um que a gente vai muito. Que dia de semana tem um horário de happy hour. Então eles fazem o menu, que é um copo de bebida, o hambúrguer e as batatas por 5 euros. Então fica, tipo, muito barato. E é um hambúrguer diferente do que McDonald's e Burger King. Por mais que eu goste muito do Burger King. E que pra nós, a gente pensa... Por exemplo, lá no Brasil, valia a pena pra nós esses lanches. Que eram mais baratos em relação a McDonald's, essas coisas. E a massa foram grandes e nos enchia, assim. Porque a gente come bastante. Já aqui, é o contrário. Então, tipo, o McDonald's, como é muito mais barato o Mac e o Burger King. Então a gente consegue comer coisa o suficiente pra nos encher. E gasta menos do que a gente gastaria numa hamburgueria mais top. Ou num restaurante, ou em qualquer lugar. Entende? Não sei se vocês... Onde a gente vai achar coisas boas, digamos assim. Sabe? É. O bom é que eles fazem muita promoção. Então também a gente encontra, tipo, esses horários de happy hour. Essas coisas... Tem cupons? Tem minuto? Tem minuto? Tem minuto, né? Então a gente encontra coisas baratas. Senão a gente opta mesmo por ir... No Burger King, McDonald's, essas coisas. Pizza, né? Pizza. Tacobel. Tacobel agora. É. Uma coisa que eu sinto falta também são salgadinhos. Fandangos. Fandangos. Cebolitos. O Huffle cebola e salsa. Huffle churrasco. Porque aqui só tem ketchup. Praticamente todas as marcas que tem de salgados que fazem gostos diferentes. É. É. É de presunto. De ketchup. O tradicional. E é basicamente isso, sabe? Tem aqui que é tipo uma cebola, uma salsa, alguma coisa, mas não tem nada a ver com o que a gente... É que é azeite, salsa, essas coisas. Então é diferente do que a gente tem aí o cebola e salsa, por exemplo, da Huffle. Exatamente. E aí, sério, o que a gente mais comia era Huffle. Por exemplo. É que eu gosto muito do Doritos. Então eu comia muito Doritos, mas por conta dela também que é... Doritos tem. É, Doritos aqui tem também. Mas por conta dela a gente comia muito Huffle. Então, pra mim, o meu favorito, uma época foi o cebola e salsa, mas depois que eu descobri o churrasco, pra mim ficou o churrasco o meu favorito. E cebola e salsa em segundo lugar. E eu pensei, bom, lá tem Huffle também. Que bom, vou achar pelo menos isso que eu vou achar. Só que não. Aqui tem... O que eu agora aqui como muito é o de presunto. Que é o que é um pouco mais parecido com o de churrasco, mas não chega nem perto, digamos assim. É. E o que mais? Que a gente sente falta. Mas fandangos eu tô com muita vontade de comer fandangos. Beconzitos. Pingo... Pingo... Pingo Douro. Pingo Douro. Nossa. Pingo Douro. Até aqueles torcidinhos, aqueles pacotinhos de torcidinhos assim, aquelas quadradinhos. que estão loucos por dentro. Aquilo lá era uma delícia pra comer e aqui não tem. O que mais? Traquinas. Traquinas. É difícil de achar aqui. Tem sítios que vêm de mercados brasileiros, só que é muito difícil de achar. É porque por tempos eles trazem. Bono. Bono também, que eu gostava. Bono de doce de leite. Bono de chocolate. Com saudade. Eu adoro lanche. Eu tô com muita saudade. Ah, coisas. Eu tenho uma coisa pra falar. A gente pode voltar pra comida depois, mas enquanto tu pensa aí. Eu já falei num vídeo de comprinhas que uma coisa que eu sinto falta é um tipo de calcinha que eu usava lá no Brasil. Ah, é verdade. Curecas, essas coisas. Porque lá no Brasil tinha uma que eu já mostrei nesse vídeo de comprinhas, que é uma que tem tirinha assim do lado e não machuca, não aperta. E aqui é muito difícil de achar, sério. Eu fui em tudo que é lugar e não tem, não tem. Sabe? Então, eu tô penando pra isso, assim. Porque eu trouxe só algumas do Brasil. Né? Achei que não era uma coisa que precisava trazer. Né? Uma coisa também que eu sinto muita falta é o absorvente sempre livre e adapte com abas. Que era o que eu usava no Brasil desde os meus 15 anos. Ou seja, antes disso, desde que eu mestruei eu usava esse, né? Desde os meus 12 anos, sei lá. Que ele era o sempre livre, aquele que é mais fininho, assim, atrás. Né? Então, ele se adapta melhor a... Assim, a calça e tudo. Eu não fico parecendo uma fralda. Porque os absorventes daqui parecem um total de fralda. Porque o negócio é enorme, assim. Sabe? Eu já comprei vários modelos também, vários tipos. E o negócio é enorme. Parece uma fralda. E esse... Eu lembro que esse eu gostava que tinha toque suave também. Que era mais algodãozinho, assim. Eu ficava colando, aquela coisa toda. Quem é mulher aí? Sabe do que eu tô falando? Que é mais de coisas também. Sinto saudade das minhas ferramentas. Aqui é muito barato pra se ter. Sabe? Mas, que nem diz. Como a gente mora num quarto... Aí no Brasil, o que que acontece? Eu gostava de mexer em tudo. Então, eu achava o armário na rua. Eu pegava, trazia pra casa. E tentava montar algum outro móvel desse armário. Tentava fazer coisas pro meu quarto. Sabe? Eu gosto muito de trabalhar com essas coisas. Não profissionalmente, mas tipo, por lazer assim. Eu gosto muito de mexer com ferramentas. Tentar inventar coisas pra fazer. Eu gosto de inventar. Eu gosto de estar inventando coisas pra fazer. Né? Então, que nem aqui também. Mas no Brasil, eu mudava sempre o meu quarto de posição. Tentava sempre trocar o quarto de posição. Pegava meu guarda-roupa. Tirava as portas. Tentava fazer prateleiras novas. Organizar de um jeito, de outro. E isso eu sinto muita falta. De coisas assim pra fazer, sabe? Que... Minhas ferramentas me ajudavam a fazer. E ficaram todas no Brasil. É, mas as ferramentas a gente... Aqui é muito barato pra se ter, sabe? Aqui as ferramentas são muito melhores do que eu tinha mesmo. Lá, tipo, eu tinha umas ferramentas simples assim. Aqui tem muito barato. Só que como não tem espaço pra fazer. Não tem, sabe, essas coisas. Eu acabo não comprando já. Mas eu sinto muita falta disso. A gente não botou em prioridade ainda isso, né? Uma coisa que eu sinto falta. Que é uma besteira também, mas... É de... Eu dividi as roupas com a minha mãe. Então, tipo, eu tinha o meu guarda-roupa. Que era, tipo, dois desses. Ela cheia de roupa. E tinha o da minha mãe também. Que era dois desses cheia de roupa. Então, quando eu tava enjoada total. De todas as minhas 50 mil roupas. Eu ia lá no guarda-roupa da minha mãe. E troca umas roupas com ela. Isso eu sinto muita falta. Até peguei as roupas dele agora. As jaquetas dele. Eu uso todos os dias as jaquetas dele. As jaquetas dele. Porque as vezes eu fico, tipo... Mais camisa, mais tal. Eu tenho usado mais camisetas, assim. E eu uso as jaquetas deles. O moletom. Tem moletom que eu peguei pra mim, já. Que é dele, mas eu peguei pra mim. Porque eu enjoo muito fácil das minhas coisas. E como eu diminui muito as minhas roupas vindo pra cá. Eu doei muita coisa, né? Muita mesmo, sei lá. Doei três quartos do meu guarda-roupa. Eu vim com um quarto do meu guarda-roupa pra cá. E eu também, quando eu cheguei aqui, eu doei muita coisa. Porque eu acabei comprando outras coisas. Então, aqui é um espaço pequeno pra gente deixar todas as nossas coisas. Então, eu sinto falta disso. De ter a minha mãe pra compartilhar as coisas. As nossas tralhas. Eu era uma pessoa que juntava muita tralha. Muita, muita. Eu também. Então, eu precisava fazer alguma coisa. E eu parei que eu vou ver se eu acho alguma coisa pra me achar. Em cima do meu guarda-roupa tinha. Em cima do meu guarda-roupa, dentro do meu guarda-roupa. Tinha muitas caixas que eu guardava. Tipo, coisas que eu achava. E achava que alguma hora eu podia aproveitar. E, às vezes, eu aproveitava realmente. Muita coisa era lixo. Tanto que, várias vezes, eu limpava e tocava muita coisa fora. Que eu nunca ia utilizar. E ficava morrendo de dó de colocar as coisas fora. Mas eu botava. Aí, eu achava outras pra botar no lugar. Porque eu botava fora pra poder pegar outras. Então, minhas tralhas, sabe? Eu tenho muita saudade das minhas tralhas. Os bonequinhos. É, minhas decorações, sabe? Tem o meu Hulk que ela me deu. Que é um dos meus personagens favoritos. E, tipo, é um boneco feito em aquelas máquinas 3D. Mas, sabe? Realista, assim. Ele é feito de um material, tipo, como se fosse um gesso. E, sério, eu adorava aquele boneco. E ficou no Brasil. É, se vocês forem ver os vídeos bem antigos do canal. Eu tenho, assim, atrás, no fundo, meus bonequinhos tudo. E eu taquei tudo numa caixa. E tá lá. E a minha mãe tá sendo o guardiã dos meus bonecos. Entendeu? Então, eu tenho o boneco do Bruce Lee. Que é um boneco muito, muito legal, assim. Tá tudo lá. Mas aí, quando a minha mãe vier, ela vai trazer pra mim. O que mais? Sei lá. Ao mesmo tempo, tem coisas que eu não sinto nem um pouco falta. A maioria das coisas eu não sinto falta. É, comida eu sinto falta de quase tudo. Comida, se for botar, começar a botar lista, é comida pra mim tudo. Quase todas as comidas. Porque aqui tem muita comida que eu gosto. Por exemplo, se eu faço macarrão, uma coisa, é óbvio que eu gosto. Mas, é que, que nem disse, o gosto das coisas é um pouco diferente. Então, claro, né? O básico é igual. Massa tem o mesmo gosto em todo sítio. Arroz, feijão, essas coisas tem o mesmo gosto. Claro, desculpa, feijão não, porque aqui o feijão eu compro enlatado. E lá minha mãe fazia o feijão, meu padrasto fazia. É, mas eu não sei fazer feijão. Não. Assim, então eu compro o feijão enlatado. É muito bom também, eu adoro o feijão, umas coisas favoritas. E a gente tem um pé. E a gente, claro, mas não fica a mesma coisa do que aquele feijãozinho pronto, feito assim na panela de pressão, que minha mãe e meu padrasto faziam. Então, sabe, é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu chegava em casa, por exemplo, minha vó já tinha comida pronta quase sempre que eu chegava em casa. Eu não fazia comida mais cedo porque ela dormia mais cedo. Então eu ia lá comia na casa da minha vó. E minha mãe fazia janta, o meu padrasto fazia janta em casa e eu ia lá comia, sabe? E, por exemplo, aqui a gente come mais ou menos quase sempre a mesma coisa. Porque eu como na confeitaria onde eu trabalho e lá eles fazem comida, mas é mais típica portuguesa, sabe? Tem algumas coisas que são parecidas com a do Brasil, óbvio, mas o gosto não é o mesmo. São boas as comidas, mas sabe aquela comida que a gente estava acostumado a comer aí? A gente não consegue sentir o mesmo gosto aqui. Então eu comia no serviço durante a tarde, quase sempre comia lanche quando eu trabalhava no Brasil aí de tarde. Acabava comendo mal a minuto, alguma coisa, mas a maioria das vezes era lanche. E chegava em casa sempre tinha uma comida bem diferente do que meu padrasto gostava de fazer. Meu padrasto gostava de inventar bastante dia à noite, a comida, fazia muitas coisas diferentes. O pastelão que eu estou morrendo de saudade, as lasanhas que eu estou morrendo de saudade. Então, se eu for fazer uma lista pra mim praticamente vai ser só de comida. É uma coisa que eu mais gosto e tipo, eu sinto muita saudade mesmo. É a parte de comida assim, tanto de lanche quanto de besteirinhas assim. Que aí no Brasil, por exemplo, a gente não dava tanta falta, porque a gente comia menos. Mas quando a gente está aqui, que não tem como comer, a gente sentia muita vontade de sentir aquele gosto de novo na boca. É, a mãe me mandou uma foto do arroz da minha avó com guisadinho assim. Nossa, eu cheguei a sentir o gosto do tempero das comidas da minha avó assim, que é completamente diferente. Então realmente, as coisas que a pessoa faz, né, em específico é diferente. Mas é, eu acho que mais em relação a essas coisas assim, né, de comida. Quando eu ia pra casa dela, no final de semana, a gente gostava de ficar fazendo besteiras assim, pra comer rápido, sabe, coisas rápidas. Porque a gente gostava, ou a gente saia pra casa de um amigo, ou né, e acabava comendo pizza, pedindo pizza, tudo. Ou quando a gente tava em casa, a gente queria comer as nossas coisas e tal, não podia ter um tempo fazendo comida. Então a gente comia coisas mais rápidas. E uma coisa que a gente gostava muito e fazia muitas vezes, né, tem duas coisas. Uma é enroladinho de salsicha, que a gente fazia enroladinho de salsicha, com cheddar e tal. Que eu botava a massa do pastel com cheddar e enrolava na salsicha e fritava, ficava uma delícia. Fazia hamburguerzinho, que eu comprava os hamburguerzinhos prontos, aqueles do Texas, que nem eu falei. Fazia, pegava um pãozinho francês, assim, e botava no meio com o hamburguer, ovo estalado. E botava cheddar também, porque cheddar tá em tudo praticamente que eu faço. Eu gostava muito, então a gente fazia muito. E aqui não adianta, eu não acho, pra ficar o mesmo gosto que o daí que eu fazia. Não tem, porque o gosto do hamburguer é diferente. Claro que o gosto do ovo é igual, não tem o cheddar, o hamburguer é diferente, o gosto, sabe. A única coisa é o ovo e o pão, digamos assim, porque aqui também tem os cassetinhos que nós temos aí. Então, o gosto não fica o mesmo. Massa de pastel é muito difícil de achar, sabe. A gente fazia bastante pastel aí, várias vezes a gente fazia pastel. Só no mercado brasileiro. É no mercado brasileiro e o gosto também, a massa é um pouco diferente. Não é exatamente igual, pelo menos a gente não achou ainda, a massa é exatamente igual que a gente usava aí. Então, esse tipo de coisa, assim, eu sinto muita falta. Não é. Mas eu acho que é só isso, assim, né, que é mais... Roupa eu não sinto falta, porque roupa eu tinha meia dúzia de roupa aí. Com essa coisa de roupa, eu acho roupa em tudo que é canto. Então, por exemplo, aqui eu já cheguei, já comprei muita camisa aqui. A roupa é muito barata, então a gente compra... Eu, por exemplo, eu sou viciado em camisas, então eu compro muita camisa, então é só isso que eu compro. Não, mas isso a gente já vai entrando na parte boa, né. Que nem eu vou falar, tecnologia também me burro lá. Eu não conseguia comprar nada de tecnologia aqui. Já consegui comprar quase tudo que eu queria. Já tem um vídeo no canal dizendo sobre o quarto, né. Que é as coisas que a gente comprou no início, basicamente, que a gente tava aqui. Então a gente pretende fazer um vídeo novo disso, mostrando as coisas que a gente adquiriu depois, sabe. Que são de mais valor, mas que ao mesmo tempo, tipo, nem se compara com o valor do Brasil, por exemplo. É, exatamente. Mas eu falei no vídeo de se vale a pena vir pra cá, não sei o quê. Que eu dei a comparação de coisas que lá no Brasil a gente, mesmo que a gente ganhasse melhor do que o salário mínimo, a gente não ia conseguir adquirir como a gente adquiriu aqui. É, ok. Entrando num... Falando numa coisa rápida, por exemplo. Digamos que aqui... Aqui, digamos não. Aqui o salário mínimo é 600 euros. Tá? Pra te ter uma vida igual aqui com 600 euros, no Brasil teria que ganhar, sei lá, vamos dizer, uns 2.500, 3.000 reais. Sabe? Pra ter uma vida parecida com aqui, conseguindo... Nós dois tínhamos que ganhar 6.000 juntos, então. É, pra ter... Pra ter uma vida parecida com aqui, sabe. Com valor de 600, 700 euros no salário. É. Tu teria que ter uns 2.500 no mínimo de salário pra ter uma vida parecida com aqui. Então... Mas isso é outro assunto. Então... É. Sim, mas é que isso já fala que... A gente falou sobre as coisas que a gente sente falta. Porque vocês perguntam, assim, né. Ai, o que você sente falta e tal. Mas são coisas, tipo, banais, assim. Eu não sinto falta da insegurança do Brasil, por exemplo, entendeu. Então, acho que tem muito mais coisas que eu não sinto falta, sabe. Do que que eu sinto falta, né. Tem coisas bem pontuais, específicas que eu sinto falta. Como em relação à família, né. Isso é óbvio. Mas fora isso, não tem. Sabe? Aqui também a gente se adaptou bem. A gente gosta de estar aqui. Então é diferente, realmente. A gente conseguiu crescer aqui. A gente conseguiu ter nossas coisinhas e tal. Aos poucos. Então, pra nós, é muito mais coisas boas e positivas. Do que coisas que a gente sente falta de lá, entendeu. Então, acho que é isso. É isso. É. É que nada que a gente sente falta lá. A gente consegue substituir, digamos aqui. É. Claro que a gente vai sentir falta das coisas lá. Mas a gente consegue substituir algumas coisas aqui. Porque sejam parecidas. A gente consegue dar um jeito. É. Sabe? Tipo, não é aquela coisa. Nossa, meu Deus do céu. Isso realmente. Eu vou voltar pro Brasil por causa disso. Por causa disso, é. Sabe? Óbvio que eu sinto muito saudade quando eu for no Brasil. Eu acho que eu vou comer em todos os cantos do lugar possível. Cheddar McMelt. Sério? Eu vou. Cheddar McMelt. É sério. Aqui não tem cheddar McMelt. Aqui, até o Burger King, por exemplo. Que é o que eu mais vou e que eu ia no Brasil de vez em quando. Porque era muito mais caro. Não tem os hambúrgueres que tinham no Brasil, sabe. Os hambúrgueres do Brasil eram bem maiores aqui. O maior que eu consigo, sei lá, tem duas carnes, três carnes no máximo. Sabe? Eu conseguia hambúrguer com quatro, cinco carnes. Então... Sabe? É coisas que, certo. Que eu vou pro Brasil, eu vou querer comer em tudo que é o lugar possível que eu conseguir. Sentir esse cachorro. Sério. Todos os lugares que eu ia no Brasil, que eu adoro muito, que eu gosto muito, eu vou ir certo. É uma coisa que eu preciso, sabe. Eu preciso comer cada um, assim. Almoço, café da tarde e jantando. Vou comer isso, né. Mas isso, tipo, não é o suficiente para não usar, meu Deus, ou se martirizar por isso. Não. Acho que a única coisa que a gente sente falta mesmo, que tipo, não que a gente queira voltar para o Brasil, mas que a gente queira que venha, é família, amigos, por exemplo, que a gente gostaria que viessem, para até poder conhecer aqui e ver como é que é. Sabe? Para ver se, se entra na cabeça deles que tipo, gente, aqui, claro que muita gente vem, não se adapta e volta muito rápido. Eu não consigo entender, sinceramente, porque para nós tem sido muito bom, mas tem muita gente que vem e não gosta. Então, que nem eu falei aqui, indico para muitas pessoas para vir, para conhecer pelo menos, para ver como é que é, né. E eu digo, vem, mas já vem preparado. Por exemplo, já deixa tudo encaminhado, porque se tu quiser, porque é muito caro vir. Então, se tu vir e não tiver tanto dinheiro assim para vir, só para passear, vem, mas tenta deixar as coisas meio que encaminhadas. Sabe? Porque se tu decidir ficar aqui, já deixa alguém ciente para tentar vender as coisas, para mandar o dinheiro que tu puder, sabe? Tenta já planejar assim para que, tá, eu vou conhecer. Se eu não gostar, ok, eu volto e continuo minha vida. Mas se eu gostar, ok, eu dou o tirasso e venho de uma vez e vendo as coisas no Brasil e tento ficar aqui. Porque, eu digo, é muito bom. Sabe? Claro que muita gente acaba voltando por conta disso. Saudade da família, porque aqui, sabe... Ou tem que se submeter a trabalhar numa coisa que não é dessa área e não sei o que. Tem que trabalhar em coisas... Tem que se esforçar um pouquinho. Trabalhar em trabalho, essas coisas... Tu vai trabalhar talvez mais horários, em coisas que tu não goste. Isso é complicado, mas nada que não dê para... Quem quer realmente... Quem vem sozinho também é mais difícil. É, quem vem sozinho é mais difícil. Que é só um salário. É... Porque o aluguel aqui, tu encontra quartos que é barato. Mas se quiser alugar uma casa, alguma coisa assim já é um pouquinho mais caro. Para uma pessoa só fica difícil. Então, ou opta por alugar um quarto com mais pessoas, ou uma casa com mais pessoas que conhecem. Então, o ideal é vir com mais gente. Ou conhecer já pessoas aqui para ficar um tempo, para tentar, sabe, se organizar. Mas depois que fica realmente... Gente, é muito melhor. Sabe? Tu... Pela segurança. Pela... Conseguir ter as coisas que tu queira. Aqui, por exemplo, coisas que no Brasil... Demorei muito tempo para conseguir ou não conseguir. Eu estou conseguindo aqui, sabe? Então... Eu indico. Aí muitas pessoas falam... Ah, eu não indicaria para as pessoas virem. Porque tem muita gente que não gosta. E é complicado. E acabam voltando. E aí vem e abandona tudo no Brasil. Aí tem que voltar. Eu sei que é difícil isso. Mas, sabe... Eu falo pela minha experiência. Eu vim, gostei muito. A única coisa que eu queria mesmo era trazer minha família e meus amigos. Porque que nem eu falo no Brasil. Eu tinha uma rotina que eu gostava muito com eles. Com a minha família. De, sabe... Conversar com eles. Ficar com eles. Com meus amigos. Para poder sair. Aqui a gente tem amigos, mas a gente dificilmente vai na casa dos amigos. Sabe? Tem um amigo ou outro que a gente vai mais vezes. Mas... Né? Mas é normal. É diferente de tu ter 30 anos no lugar. Exatamente. E ter um ano... Tu vai se adaptando. E... Com a família é mais fácil. Óbvio. Assim, a família também... Tipo... Se tu quer realmente... Tu vê que é que é muito melhor. Sabe? A segurança... Eu nem falo. Segurança é ridícula. Tem coisas, é óbvio, que acontecem. Mas eu nunca... Por exemplo... Nunca vi nada acontecendo. E não conheço gente que viu algo acontecendo, sabe? Nem perto. E... Sabe? Eu... Eu pego. Fico à vontade. Aqui eu ando em becos que no Brasil eu nunca passaria a noite. E eu passo aqui perto da minha casa tem uns becos, alguma coisa para ti. De uma rua para outra. Que no Brasil eu morreria de medo para passar. Aqui eu nem ligo ainda. Passo mexendo no telemóvel. E nem presta atenção no que está em volta. Não. Sabe? Então é óbvio que tem... Mas... De carro também. Sempre com os vidros abertos e tudo. Mas... Não é nem perto. Não é. É. É isso aí. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like aí, porque vocês pediram muito esse vídeo. Se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam, por favor, que é muito importante para o meu trabalho se desenvolver. É isso. Até a próxima. Tchau.